Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 2 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Graças à energia da lua e da carta governante, você encontra, por meio da reflexão, uma melhora em sua atitude. Certas dúvidas que eu tinha algumas horas, conseguem ser resolvidas graças à sua concentração. O trânsito dos signos será favorável para você porque para alguns os movimentos são complicados e não para outros como você. Você acomoda suas ideias, energia, corpo, alma e mente. Você encontra uma fonte de inspiração respirando fundo e olhando para o universo. Hoje pode ser a hora de se concentrar em uma área para melhorar seu ser. Talvez você tenha negligenciado o lado espiritual de sua vida. Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, pode desfrutar de meditação e reflexão ocasionais. Hoje você vai gostar de se conectar com as energias pacíficas. Você vai querer sentar em um belo parque e libertar sua mente das distrações. Deixe a mãe natureza inspirar e elevar seu espírito. Nesta sexta-feira, 2 de setembro, as tensões se acumulam, mas não impedem seu progresso. Você parece manter o ritmo corajosamente e enfrentar desafios sem desperdiçar muita energia. É um bom momento para fortalecer suas marcas em seu setor. As emoções transpiram em todas as trocas e, se você confiar na sua intuição, poderá encontrar grandes oportunidades, desde que poupe todas as suscetibilidades porque as pessoas são um pouco mal-humoradas. Se você ficar preso em suas obrigações de trabalho, sua família e as pessoas que você ama, eles vão deixar você saber que querem passar mais tempo com você. É hora de você encontrar um equilíbrio entre sua carreira e seus sentimentos. Dê a si mesmo permissão para orgulhosamente deixar sua bandeira de aberração voar hoje, querido câncer, enquanto a lua de escorpião o encoraja abraçar seu eu mais autêntico. Felizmente, sua transparência maluca pode ganhar o afeto de um novo admirador, graças a uma doce conexão entre Luna e Plutão. No entanto, você deve ficar longe de qualquer parceiro em potencial que não pareça estável em suas próprias circunstâncias. Uma oposição entre Mercúrio e Júpiter pode acentuar qualquer estresse emocional ou relacionado à carreira que esteja viajando pela sua psique, tornando-a uma boa noite para ficar em casa e atender às suas necessidades e bem-estar geral. Com muitas opções à sua frente hoje, pode ser melhor definir prioridades, querido câncer, com o aspecto Mercúrio-Júpiter em jogo. Se você está esperando que algo aconteça, provavelmente será um dia tenso. No entanto, se você tiver um objetivo em mente, poderá gerenciar essa energia e ser produtivo. Um chefe, uma pessoa com autoridade ou uma família podem não ver as coisas da mesma maneira, ou os objetivos profissionais podem colidir com os pessoais. Desfrute de novas ideias que o mantenham entusiasmado, mas considere que os detalhes precisarão de mais atenção posteriormente. As tensões agora estão em expectativas exageradas. Sua estrela vai brilhar novamente. Haverá vários desenvolvimentos positivos em sua vida e você embarcará ansiosamente em novas aventuras. Seu sucesso está garantido, pois você superou todas as dificuldades e obstáculos que encontrou e provou seu valor. Você começará a se sentir mais confiante em si mesmo e seu coração se encherá de esperança e otimismo. Sua criatividade e inspiração irão ajudá-lo a tomar as decisões certas e alcançar seus objetivos. A sorte estará do seu lado e você receberá um apoio significativo daqueles ao seu redor. Chegou a hora de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Depois de um período de trabalho cansativo e cansativo, você finalmente está prestes a conquistar o que tanto almeja, reconhecimento. Os problemas com os quais você estava preocupado estão sendo gradualmente resolvidos e você está muito perto de alcançar o equilíbrio e a estabilidade que procurava. Um peso está sendo tirado de seus ombros e você está começando a olhar para a vida com mais otimismo e esperança. A carta justiça indica que a atitude honesta e direta que você adotou será benéfica para todos os aspectos de sua vida cotidiana. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like. Se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca a sua leitura diária. Dinheiro e sorte Possivelmente há um período de tranquilidade econômica, ou seja, que você não será observado que a economia flui corretamente para você. As mudanças de energia e a situação atual do planeta estão fazendo tudo funcionar a seu favor mesmo que você não veja isso agora. Você encontrará na coisa mais simples uma solução prática para que seu dinheiro retorne. Hoje você tem muita energia que não sabe canalizar. Nada parece satisfazê-lo. É um sinal de que você não está feliz com o rumo que sua vida tomou. Talvez seja um bom momento para parar para meditar sobre seu caminho na vida. Você tem uma natureza rebelde, e depois de encontrar a saída certa para essa rebelião, verá que todo o resto se ajusta aonde deveria estar. Você pode ser pego de surpresa por uma situação complicada que envolve suas finanças. Se você é mais um gafanhoto do que uma formiga, deve ser capaz de lidar com a situação sem inconvenientes. Por outro lado, se você é uma daquelas pessoas que prefere que dinheiro e amizade não se misturem, desta vez recusar-se de forma muito categórica de sua parte corre o risco de ferir um amigo necessitado. Para evitar forjar uma reputação de mesquinho, mostrar um pouco de diplomacia será seu melhor trunfo. Você pode ter uma vantagem em sua carreira hoje. Você pode até ter oportunidades de fazer uma transição de um empregador para outro, oferecendo perspectivas muito melhores. Mas tenha cuidado com ofertas fraudulentas, pois alguém tenta há muito tempo tirar vantagem devida de sua capacidade e autenticidade. Números da sorte Seus números da sorte para 2 de setembro são 43, 8, 26, 40, 37, 39. Amor diário Um grande dia para realizações repentinas e pensar grande em torno de assuntos do coração está sobre você hoje. Câncer À medida que o mercúrio mental, nosso mensageiro cósmico, continua a girar no céu, ele se ligará em uma dança de alma gêmea com o poderoso Júpiter, nosso grande benéfico e o planeta dos milagres e da sorte. Isso significa que você terá grandes pensamentos sobre como pode melhorar sua vida amorosa. Saia na cidade, divirta-se e arrisque-se. O amor é encontrado quando você sai da sua zona de conforto e abraça a aventura em vez de ficar sentado atrás de portas fechadas. Haverá uma mudança importante durante as próximas horas que pode levá-lo a conhecer novas pessoas. A princípio você se sentirá um pouco pressionado porque não gosta de ser apresentado a alguém sem aviso prévio. No entanto, é um novo começo de coisas importantes a nível social e de amizade. Nenhum de seus amigos estará em casa hoje e, portanto, você não poderá ligar ou visitar ninguém. Isso fará com que você se sinta um pouco solitário e poderá ficar um pouco amargo até se convencer de que ninguém mais se importa com você. Alegrar Você sabe muito bem que esse não é o caso. Leia algo ou assista a vídeos até que alguém ligue para você. Confie em mim, eles vão ligar para você. Você pensou que estava a salvo de todos os problemas em seu pequeno ninho aconchegante. No entanto, o incidente prejudicou o bom funcionamento do mecanismo de sua vida diária. Coloque um pouco de graxa de cotovelo para que esse episódio se torne um obstáculo a ser superado, não separadamente, mas em conjunto. Melhor, mais ou menos a curto prazo, irá ajudá-lo a fixar alguns princípios básicos como comunicar, respeitar e mimar. Com seus três mosqueteiros, você tem as armas de reconstrução emocional para enfrentar qualquer coisa. No trabalho Reflita sobre como você deseja equilibrar sua vida profissional e pessoal quando Mercúrio em Libra se opõe a Júpiter retrógrado em Ares enquanto a Lua está vazia. É claro, até o início da noite. Embora a calmaria lunar possa levá-lo a um estado de somnolência, você pode se sentir notavelmente mentalmente ativo ao ver seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Novas ideias ou insights podem surgir em momentos tranquilos, especialmente se você quiser dar um passo atrás para explorar outra coisa em sua vida. Você pode se beneficiar ao conversar com o eleitor sobre seus insights ao longo do dia. Você assumiu um compromisso sobre o qual não teve segurança para realizá-lo no trabalho, em outras palavras, uma atividade extra que fez com que você evitasse dizer não na hora. Você poderá realizar esta atividade, mas tente em outro momento, antes de dizer sim, analisar o que estão lhe pedindo, pois pode causar desconforto. Contatos perdidos e mal entendidos infelizes diminuirão se você relaxar e se concentrar. Lembre-se de que você pode fazer as coisas sozinho. Não sinta a necessidade de obter a aprovação total dos outros para lidar com os projetos que deseja realizar. Hoje, sua mente está levando você a tomar a iniciativa, então sinta-se à vontade para fazê-lo. Certifique-se de não ser muito precipitado em suas ações, pois você será mais produtivo se pensar antes de agir. Você será capaz de fazer concessões que manterão suas finanças em harmonia. Isso é positivo, apesar de suas preocupações. Você dá um passo benéfico para trás em sua vida financeira, seus pensamentos vão na direção certa, a de sua segurança. Você sente a necessidade de ser útil ao ponto de complacência em seu trabalho. Você é eficiente e lucrativo, não precisa assumir responsabilidades que não são suas e que não lhe trarão nada além de problemas. Saúde Sequências boas e ruins acontecem todos os dias, mas para você, essa será uma das melhores, principalmente no nível de saúde. Você encontra uma alternativa física que o fará reconstruir sua energia. É altamente recomendável que, apesar das restrições de saúde, você tome um período em que o sol o recarregue. Seus nervos estarão um pouco no limite hoje, então você terá que ter cuidado com a cafeína. Você pode se sentir excessivamente excitado, então não deixe suas emoções tomarem conta de você. Certifique-se de não tomar decisões precipitadas e considere cuidadosamente todos os ângulos de um problema. É um bom dia para fazer atividades físicas que ajudam a queimar essa tensão extra. Ascendente câncer Você parece estar sofrendo de um problema digestivo. Você se sente pesado e mal em seu corpo. Seus alimentos favoritos, como amidos, doces ou cereais, podem não ser seus aliados. Um pouco de cura sem glúten pode aliviar seu trânsito. Aprenda a cozinhar alimentos crus novamente, cuidado com produtos industriais. Carne, peixe, frutas, legumes, laticínios, tornam saudável e simples. Seu corpo deve aprender mais sobre essas receitas caseiras. Pode ser uma situação surpreendentemente embaraçosa para você que seu temperamento possa disparar quando você não esperava que isso acontecesse. Não coloque pressão em sua mente por essa sua reação. Erros acontecem e você não é o único que os comete. Pode ser uma explosão de estresse mental que você tem passado nos últimos dias. Tente curar isso primeiro. Família e amigos Uma pequena falha amigável pode lhe dar alguns problemas hoje. Para a maioria dos nativos, a única maneira de evitar o desastre será soltar o lastro. Às vezes é preciso saber reconsiderar suas posições. Felizmente, sua família irá apoiá-lo a todo custo. Procure o conselho de um pai. Você ficará surpreso ao descobrir que eles têm boas soluções para você. Afinal, sua família te conhece melhor do que ninguém, com suas qualidades e seus defeitos. Ouça! Complicações vão surgir em seu relacionamento romântico hoje. Um irmão mais novo seu ou seu parceiro pode desempenhar um papel crucial nisso. Isso não significa que você vai aprender algo ruim sobre seu parceiro. Em vez disso, você conhecerá uma faceta de sua personalidade que você desconhecia anteriormente e isso pode aumentar as camadas de seu relacionamento. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!